Obviamente 2005 nível 2, questão 16. Distribuímos os números inteiros positivos em uma tabela com 5 colunas, conforme o seguinte padrão. Continuando a preencher a tabela desta maneira, qual será a coluna ocupada pelo número 2005? Então temos o item A, B, C, D e E. Então vamos calcular em que coluna fica o 2005. E a gente observa que na coluna E irá ficar sempre os múltiplos de 15. Então devemos calcular o último múltiplo de 15 que fica na coluna E e em seguida sair preenchendo até chegar no 2005. Então o último múltiplo de 15 para encontrarmos ele é só dividir 2005 por 15. O último múltiplo de 15 antes de 2005. Vamos encontrar, então 20 dividido para 15 é 1. Uma vez 15 é 15, resta o 5. Desce o 0, temos 50. 50 dividido para 15 é 3. 3 vezes 15 é igual a 45. Sobra 5. Desce o 5, fica 55. 55 dividido para 15 é 3. 3 vezes 15 é 45. E o resto é 10. Então vamos descontar esse resto do 2005 e encontraremos o último múltiplo de 15 antes de 2005. E esse múltiplo de 15 será o 1995. Então o 1995, como ele é múltiplo de 15, ele vai estar na coluna E. Porque a coluna E são os múltiplos de 15, como a gente observa. E agora devemos preencher dessa forma, triangular, até encontrar o 2005. Então o 1995 vai ficar no E. Então vamos dar continuidade. Como ele fica ali no E, então o 1996 vai voltar para o A. O 1997 também vai ser no A. O 1998 vai ser no B. O 1999 no A, o 2000 no B, o 2001 na C, na coluna C. O 2002 na coluna A, 2003 na coluna B, o 2004 na coluna C. E o 2005, que é o que a gente está procurando, na coluna D. Então a coluna D é a resposta do lugar onde o 2005 irá ficar, preenchendo daquela forma. Então é o item D, a resposta. Então é isso pessoal, curtam o vídeo, façam a sua inscrição e até a próxima.